Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 525 dividido por 18, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente publicar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 525 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 18 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 18 partes iguais. Antes de realizar a divisão, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é o 18. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 18, então vamos estudar juntos. 0 vezes 18 é 0, porque é nenhuma vez 18. 1 vezes 18 é igual a 18. 2 vezes 18, se você quiser você pode fazer assim, 2 vezes 10 é 20, 2 vezes 8 é 16, 20 mais 16 é 36, vamos de novo aqui. 3 vezes 18, 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 8 é 24, 30 mais 24 é 54, pronto. 3 vezes 18 é 54. 4 vezes 18, 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 8 é 32, 40 mais 32 é 72. É claro, você também pode partir de um resultado e somar mais 18 para encontrar o próximo resultado. Por exemplo, 72 mais 18, quanto que dá? Dá 90, que é justamente o resultado de 5 vezes 18. 90 mais 18 dá 108, que é o resultado de 6 vezes 18. 108 mais 18, quanto que dá? Dá 126, que é o resultado de 7 vezes 18. 8 vezes 18, é só eu somar mais 18 aqui. Eu vou somar mais 10, eu encontro 136, mais 8, 144. 9 vezes 18, se eu partir daqui e somar mais 10, eu encontro 154, mais 8, eu vou encontrar 162, que é o resultado de 9 vezes 18. Agora que nós já conhecemos a tabuada de multiplicar do 18, fica muito fácil. Vamos começar olhando para este 5 aqui, este primeiro algarismo. Como 5 é menor do que 18, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo e forma-se o número 52. 52 é maior do que 18, já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 18 dá pertinho de 52 sem passar? Você consulta a tabuada, você observa que 3 vezes 18 dá 54. É perto de 52, mas passa. Não pode passar. Então, a gente vai ficar com 2. 2 vezes 18 é apenas 36. Eu vou escrever o 2 bem aqui, ele é o primeiro algarismo do quociente. 2 vezes 18 é 36, eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração. 52 menos 36, quanto que dá? Essa eu vou fazer completando. 36, põe mais 4, eu chego em 40, põe mais 12, eu chego em 52. Então, 4 mais 12, 16. A gente pode dizer que 52 menos 36 é igual a 16, até porque 36 mais 16 dá 52. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, este 5 aqui. Forma-se qual o número? 165. Eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 18 dá um produto próximo de 165 sem passar? Consultando a tabuada, você observa que o número procurado é o 9. 9 vezes 18 é igual a 162. Eu escrevo 9 no quociente. 9 vezes 18 é igual a 162. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 165 menos 162 é igual a 3, até porque 162 mais 3 dá 165. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente pode dizer o seguinte. Na divisão de 525 por 18, o quociente inteiro é 29 e o resto é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 525 livros igualmente entre 18 escolas, cada escola receberá 29 livros e haverá uma sobra de 3 livros. Nós podemos até dizer que 525 é igual a 18 vezes 29. Eu pego esse produto e ainda adiciono a ele 3. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente. Eu pego esse produto e ainda adiciono o valor do resto. Professor, mas se eu quiser continuar a divisão, o que é que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Forma-se então aqui o número 30. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 18 dá pertinho de 30 sem passar? Professor, 2 vezes 18 dá 36 que passa. Então eu vou ficar com o número 1, né? Exatamente. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 18 é apenas 18, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 30 menos 18, quanto que dá? Vamos fazer completando. 18 para 20 falta 2, 20 para 30 falta 10, 2 mais 10, 12. Então 30 menos 18 é igual a 12, até porque 18 mais 12 dá 30. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero e forma-se então aqui o número 120. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 18 dá pertinho de 120 sem passar? 7 vezes 18 dá 126 que passa. Então eu vou ficar com 6. 6 vezes 18 é apenas 108. Eu escrevo 6 aqui no quociente. 6 vezes 18 é 108. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 120 menos 108, quanto que dá? Vamos fazer completando. 108 mais 2 dá 110. 110 mais 10 dá 120. 2 mais 10, 12. Então 120 menos 108 é igual a 12, até porque 108 mais 12 dá 120. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero e formou-se aqui de novo 120. Então eu já sei, professor, o número de 0 a 9 que vezes 18 dá pertinho de 120 sem passar é o 6. Exatamente. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 18 dá igual a 108. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. O resultado de 120 menos 108, a gente já sabe que é 12. Eu vou trazê-lo para cá. Aqui ele está. Após uma subtração, que a gente fez aqui, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero e forma-se 120 de novo. Professor, já percebi que o próximo algarismo do quociente vai ser mais uma vez 6, pois 6 vezes 18 dá 108. Você vai escrever ali, você vai fazer a continha de menos e vai ter como resultado 12 de novo. E tudo isso vai continuar, professor. Você sempre vai continuar colocando 6 no quociente. Temos aí, portanto, uma dízima periódica. Podemos até dizer que o quociente exato da divisão de 525 por 18 é uma dízima periódica, que corresponde a 29,16666 infinitos algarismos 6 na representação deste número decimal. A gente pode representar também da seguinte maneira. Como o algarismo 6 é o único que se repete, a gente pode escrever esse algarismo 6 e colocar um traço acima dele, dessa maneira aqui. O quociente exato da divisão de 525 por 18 é uma dízima periódica. A parte inteira é o número 29 e a parte decimal é formada pelo algarismo 1, seguido de infinitos algarismos repetidos iguais a 6. Agora, se você quiser o quociente inteiro e o resto, bom, o quociente inteiro é 29 e o resto é 3. Professor, que legal! Eu acho que estou conseguindo aprender. Se você está aprendendo mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você divida 2.894 por 12. Qual que será o quociente inteiro e o resto? Qual que será o quociente exato? Se você conseguir fazer, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus